Fala galera, bem-vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos aprender a como desativar o modo desenvolvedor na Smart TV TCL Então, bora lá? Então galera, muito fácil de estar desativando aqui o modo desenvolvedor, você não quer mais que esteja ativado para não fazer nenhuma configuração do desenvolvedor Nós vamos estar vindo aqui nas configurações, aqui em cima, no ícone da engrenagem Aqui nós vamos para a opção preferência do dispositivo Agora nós vamos para a opção opções do desenvolvedor Olha aqui galera, as opções do desenvolvedor, vou clicar aqui E aqui, a primeira opção aqui é só nós desmarcar essa caixinha Olha aqui, desmarcou a caixinha E quando eu voltar, vai ter sumido, não vai estar mais no menu as opções do desenvolvedor Vou voltar voltando E olha aqui, sumiu Vocês podem ver que já não está mais aqui as opções do desenvolvedor Então, essa é a forma de você estar removendo as opções do desenvolvedor aqui do menu da Smart TV TCL Se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal Deixe um like, comente, compartilhe Valeu!